Música Bom dia gente Valeu aqui novamente do Rio Salgado aqui Pra mostrar pra vocês como é que tá a situação do Rio Salgado Descendo bastante água, graças a Deus, bastante água mesmo Hoje, dia 3 de Março de 2024, pessoal Esse vídeo tá sendo gravado agora às 6h20 da manhã Pra vocês terem ideia aí, ó Tá por cima da pedra ali, ó Que a gente usa como referência Tá descendo bastante água ainda Eu digo e repito Enquanto estiver descendo por cima daquela pedra ali É bastante água Com possibilidade de aumento ainda está Porque Vem descendo uma cheia boa do Rio Grangeiro ontem Pra quem acompanha o canal David Viana aí sabe E viu, né Que o canal do Rio Grangeiro tem uma cheia muito boa E é isso aí, ó Tudo em direção ao assunto castanhão, né Chega no Rio Jaguaribe Do Rio Jaguaribe Deságua no assunto castanhão Graças a Deus, ó E hoje choveu A chuva do meio de março aqui em Aurora está fina Ainda, né Não, ainda Não Não tivemos aqui em Aurora nesses 3 dias Todos os 3 dias choveram Né Graças a Deus Mas Nós ainda não tivemos chuvas aqui acima de 20 milímetros Só chuva de 14 7 E 4 milímetros, né Só que é só chuvinha fina, molhadeira Boa pro legume Mas se Deus quiser Ainda vai chover bastante A gente vê aí mais passando da média Se Deus quiser E é isso aí, ó Quem não for inscrito no canal David Viana Se inscreve aí Deixa o like, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, galera Tamo junto E vamos ficar acompanhando aí Na expectativa de ter chovido o porto lá No Cariri Pra aumentar a água do rio Valeu